cabelinho cortado agora finalmente eu consegui gravar quando eu vou guardar aqui a sombrinha eu volto calma que eu já volto, melhor guardar assim aqui certinho cabelinho cortado, cabelinho na régua que agora não dá para mostrar que está aqui atrás enfim, finalmente eu consegui gravar né, de manhã eu fui para o trabalho não sei em casa, vim correndo para cá porque ele já estava atrasado e é isso, bora né, tentar gravar mais um pouquinho daí onde pus o guarda-chuva, ou sombrinha, não sei pé da pochete bora tchau 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 Olha que maravilha Maravilha Pelo menos eu cheguei a tempo E como prometido Eu vou mostrar o cabelo Só vou virar a câmera aqui pra mostrar Olha Azul não pega Eu vou tentar dar um zoom na câmera Então assim Olha Parece que eu sou o único da minha cidade que faz esse 2V no cabelo Eu gostei demais Muito, muito, muito E é isso Cabelo cortado Academia Vou tirar essa Peço grávida Ninguém viu Enfim Na edição eu vou borrar É Calma que até perdi Mas perdi Enfim Cabelo cortado Academia Vou ver se eu tirar essa Esse barril Da barriga Porque menino de 19 anos Estou fazendo 20 Hoje é Quinta Faço 20 Sábado agora Dia 27 Mas só que esse vídeo só vai sair Na outra segunda Ou seja Dia 27 já vai ter passado Hoje é Acho que Quinta De 25 É Porque falta 3 dias Contando com hoje Domingo e dia sábado Então Esse vídeo só vai sair Na segunda Do outro mês Porque agora Como eu voltei Eu vou ter Lançado Vou lançar vídeo agora Toda Toda segunda E quinta Às vezes vai ter vídeo Um dia sim Um dia não Mas às vezes sim Às vezes não Entendeu Porque eu falei Tem duas vezes Claro que sem óculos Eu fico mais gato Oh, velho Enfim Esse vídeo Eu queria Prosseguir ele Mas é uma preguiça De sair Um vídeo longo E amanhã Eu ainda vou Gravar o O maior Ostrato Porque Tem que cuidar Com a série Então Esse vídeo Eu vou postar Ele ou na segunda Ou na quinta Se tiver mais vídeo Mais vídeo em mente Eu posto ele Eu posto ele na quarta Então vai ficar assim O cronograma mesmo Vai ser Segunda E quinta Caso tenha Muito vídeo Mesmo E eu quero muito Postar Vai ser Segunda Quarta Sexta Caso tenha Muito vídeo Caso não tenha Só segunda E quinta E é isso Vídeo curto Mas acho que eu vou Lançar esse vídeo Na quinta Tô todo dolorido Porque não é Primeiro de janeiro E depois de Anos Sem Ir pra academia Se eu não me engano Eu parei de ir Na academia Acho que foi Em Em 2023 Acho que lá Foi no início De 2003 Ou no meio De 2003 Fiquei Bastante Tempo Agora 25 de Janeiro Eu tô voltando A academia Servir forte Vocês estão vendo Eu toda hora Sozinho Porque Praça tá doendo Vocês viram Um take Da academia Mas vou Tentar tirar o som Porque tem música Eu não Eu não tô nem Afim de tomar Um outro copyright Eu tomei um Mas não quero tomar o outro Se eu tomar mais um Eu tenho Eu tenho o canal Eu não quero E é isso Um abraço Valeu Falou Tchau Acho que eu vou gravar assim Amor Mais fácil Porque É um bicho Ó Esse bicho Vai ser famoso Nú Não Tirei agora Vou virar a câmera Pra vocês verem melhor Olha o bicho Olha o bicho Ei bicho Qual é a sua sensação De ser famoso Hein Véi É isso Eu vou deixar um vídeo Pra aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Eu só Acho que no take anterior Eu Cantei um rap Porque eu sou gado Né Enfim Espero que vocês tenham gostado Um abraço Valeu Falou Ok Fui